E as nossas intenções, a nossa motivação é das melhores possíveis. Estamos entregando hoje, de uma forma simbólica, kits escolares, uniformes, mochilas, material para o professor trabalhar em sala de aula. E o que nós esperamos é que realmente nós tenhamos um ano promissor, um ano que as nossas crianças e os nossos pais possam ser atendidos pela nossa rede da melhor forma possível. Nós estamos entre os 20 municípios que pagam o piso nacional e hoje o prefeito nos deu a boa notícia que estaremos aí no topo desse ranking de estar valorizando os profissionais de educação. A partir do dia 27, todas as nossas escolas estarão em funcionamento. Por enquanto está tudo ok sim, está tranquilo, as nossas escolas já estão preparadas e o transporte escolar também.